Tá bom. Começando aqui, mais um programa de entrevista do canal do Gustavo Conde. Saudações a todos vocês, tenho prazer, a honra de conversar. Agora vamos ver se vai essa entrevista, né, Círio? Sem problemas técnicos, mas a entrevista com o Círio Pocente, o linguista Círio Pocente. Como vai, Círio? Como é que está o clima em Campinas? Eu vou bem, na medida do possível, pra usar um clichê, e tá muito quente, muito quente, um verão daqueles. Se bem que a gente diz isso todos os verões, né? Eu sempre comento quando alguém se queixa do calor, coisas como, você queria o quê? Neve no verão em Campinas? É, é verdade, aquela coisa assim, sempre que chega uma estação, né, Ai, esse frio, não aguento esse frio, não aguento, gato, muito quente. Você tem essa questão. Eu acho que é um grande problema. Fala, Círio. Parece cobertura do carnaval, todos os anos é a mesma coisa. É o mesmo discurso, fala em cobertura do carnaval. Ou das enchentes. Ou das enchentes. Nem precisava cobrir de novo. Não precisava cobrir de novo, bastava mostrar as imagens do ano anterior. Pois é. Quando eu vi a posse do Bolsonaro pela Globo News, eu me lembrei da cobertura do carnaval. Porque eles diziam só a generalidade. Isso foi uma coisa... Você assistiu essa coisa? Vi, vi. Mas não vi pela Globo News. Vi. Ficam meio zapeando para analisar as várias tendências das emissoras. Foi um espetáculo de horror, né? A melhor parte da aposta do Bolsonaro foi aquele cavalo branco, né? Você viu aquele cavalo branco? Vi, vi. Aquele cavalo... Ele se assustou com a lotação do carro, eu acho. O Guimarães Rosa que diz, né? Que o cavalo sente a presença do diabo, né? Você que gosta do Guimarães. É isso mesmo? Verdade. Não sei se a frase é essa, mas... Se ele não disse, poderia ter dito. Poderia ter dito, né, Círio? Gente, o que você sente é um dos linguistas... Círio, eu vi o seu verbete na Wikipedia. Está bonito lá, viu? Está bonito. Professor, pesquisador e escritor brasileiro. Considerado um dos mais conhecidos e respeitados linguistas brasileiros da atualidade. Eu sei que você não gosta muito desse elogio, mas é fato, né, Círio? Você é um linguista extremamente... Eu acho estranho. Eu acho essa redação estranha. Considerado um dos linguistas mais conhecidos. Considerado não combina com conhecido. Considerado por quem também, né? Não, professor. É considerado um dos melhores, piores, médios. Ou é um dos menos conhecidos. O citado não pode mexer no verbete, né? Não pode? Acho que só outras pessoas podem mexer. Não sei como funciona. Acho que são só os inscritos. Mas certamente é alguém que admira muito você. E aí a Wikipedia, por ser coletiva, tem uma questão de muita integridade ali. Eu gosto dos verbetes deles. Bom, então, só para complementar aqui, Círio, porque nós somos amigos, né? Tenho a honra de ser seu amigo. Mas para apresentar vocês para os nossos internautas, que já estão chegando aqui para a nossa entrevista, né? Então, Círio. O Círio é licenciado em Filosofia pela PUC do Paraná, em Letras pela Faculdade de Ciências e Letras de Juiz, Filosofia, Ciências e Letras de Juiz. E tem mestrado, doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, professor titular do Departamento de Estudos da Linguagem, do Instituto de Estudos da Linguagem, onde eu tive a honra de também estudar, ser aluno e ser orientando do Círio. E aí vem a sua especialidade, que é análise do discurso, pesquisa sobre humor, pesquisa sobre gramática. Então, eu queria que você falasse só um pouquinho para a gente, Círio, do seu trabalho, para a gente explicar para os nossos internautas aqui que acompanham essa entrevista. Bom, acho que uma coisa que eu poderia dizer do meu trabalho, das coisas que me interessam, é que eu não sou especialista propriamente em nenhuma dessas áreas. Eu gosto de chutar um pouco, de jogar um pouco em todas, né? Então, me interesso por análise do discurso, evidentemente, que é oficialmente minha área de trabalho. No interior da análise do discurso, eu estudo basicamente, ou mais consistentemente, o humor, mas também um conjunto de temas, ou de meio-campos, assim, digamos, política, publicidade, interessado não no efeito da publicidade, por exemplo, nem no efeito da política, mas, assim, no tipo de linguagem que se usa, que tipo de material, que tipo de efeito ideológico, ou implícito, subentendido, etc., que se tenta fazer com esse tipo de campo. E me interesso pela questão da... Acho que é a questão mais típica, característica da linguística, que é uma concepção de língua, né? Então, esse negócio dos diversos tipos de gramática, da variação linguística, da variação histórica da língua, e da variação sincrônica da língua, isso é, como pessoas diferentes falam de maneira diferente. Pessoas de regiões diferentes têm sotaques ou dialetos específicos. Pessoas de origem social diferente têm características específicas. E a minha luta, durante muito tempo, mais ou menos em público, né? Porque em sala de aula, isso você resolve em dois meses. Eu tenho experiência de dar aula para alunos calouros, por exemplo, em dois meses, essa questão do certo e do errado, do papel da gramática, do papel do estudo científico da língua, está resolvido. Eu não entendo como é que muita gente não consegue entender essa questão, porque os alunos entendem isso em dois meses. Mas eu fiz, durante muito tempo, textinhos, croniquinhas, pequenas análises, ou em jornal, ou em jornal, ou depois em blogs, né? Análise de pequenas questões que surgiam na mídia, comentários sobre certo e errado, tentando, digamos assim, divulgar essa face da linguística para um público leigo. Esse é o trabalho que eu fiz durante muito tempo. Estou voltando agora, de uma certa maneira, na Rede Brasil atual, né? Voltei a fazer colunas lá, já fiz duas, estou fazendo a terceira agora. Estudo piadas, olho quadrinhos, olho tiras, faço comentários, me encomendam, às vezes, trabalhos, trabalhos, e eu faço, estou fazendo dois, por exemplo, para períodos relativamente próximos, que são mais ou menos encomendas. Tem uma coisa da idade, digamos assim, da maturidade, né? Você trabalha 40 anos numa área, aí tem gente que diz, ah, estou fazendo um livro, queria um capítulo seu, você pode, tem interesse e tal. Ou, vou fazer um número especial de uma revista sobre política. Você quer fazer um artigo, tem interesse e tal, o prazo é bom, né? Então, às vezes, eu aceito, às vezes, não. Isso me dá trabalho, os compromissos, coisas desse tipo. Eu sei que eu acho e vejo futebol, mesa redonda, vejo televisão, gosto muito de mesa redonda, debate, polêmica, por isso, tem alguns programas que eu vejo mais ou menos sempre, sempre com um olho no peixe e um olho no gato, né? Um olho no argumento, no discurso das pessoas e um olho de como eles falam, né? As pessoas não se ouvem, elas pensam que falam português que, de fato, elas não falam. Corrigem os outros, mas acabaram de dizer aquilo que os outros consideram errado. É um pouco divertido e um pouco doloroso. É um pouco divertido e um pouco doloroso. É isso que eu ia perguntar para você, quer dizer, essas mesas redondas aí de futebol, que eu sei que você gosta, eu parei de ver já há algum tempo, porque eu comecei a ficar um pouco saturado daquela mesmice, daqueles comentários, inclusive na Copa do Mundo, essa última Copa do Mundo, a gente podia até falar sobre isso, porque houve aí um desinteresse um pouco maior do espectador tradicional de futebol brasileiro que ignorou um pouco essa Copa. Você sentiu isso nesse momento? Eu tenho a impressão que sim. Eu acompanhei um pouco das mesas redondas e eu achei que elas eram piores do que as das Copas anteriores, porque quase só tinha ex-atleta nas mesas redondas. E os ex-atletas foram muito bons quando eram atletas. Mas agora já não são mais atletas e alguns deles são sofríveis comentaristas. então ficou muito chato, não consigo entender. Às vezes, fico com inveja desses caras que ganham, devem ganhar uma boa grana para aparecer uma hora por dia para dizer banalidades absolutas sobre futebol, comentar, dizer para você aquilo que você acabou de ver, que o cara devia ter chutado mais baixo com mais força do lado esquerdo e do lado direito. Ou dizer que futebol precisa buscar o gol, aquela coisa. ou então um cara que foi centroavante e que não fez muito... Esse centroavante deveria ter feito para fazer o gol, não é? Pois é. É bem curioso. Mas enfim, o cara acha que mudou de posição e tem o direito. Estava muito ruim, muito chato. Pois é. É como pegar o Juca que fure e colocar ele no campo para jogar gol. A política também está chata. política também está chata. Mas é... Está falhando um pouquinho só o seu som, acho que é só uma instabilidade, Círio. Deixa eu trazer mais um tempo. Ele disse que jogou muito bem em basquete. Círio... Gosta que ele jogou bem em basquete. Foi um bom jogador de basquete. Não dá um time para ele treinar. Círio, nós estamos tendo... Deixa eu pedir o licença... Você acerta aí. Só porque está dando uma oscilação aí no som. Parece que ele foi um bom jogador de basquete. Vai sair. só para deixar estabilizar um pouco a transmissão. Vamos ver se ela estabiliza um pouquinho porque começou a dar uma picotada. Você me escutou bem aí? Escrutei. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Acho que você não está ouvindo. Se eu mudar de link aqui... Porque eu tenho dois links. Se eu mudar de link, você acha que vai cair? Ou só vai... Não, não. Continua nesse link mesmo. Vamos só... Tá bom? É instabilidade da rede. É normal. Daqui a pouco ela estabiliza. Deixa eu fazer... Deixa eu comentar com você aqui. Porque justamente eu ia te perguntar assim. acompanhar essas mesas redondas. Você diz um olho... Um olho num lugar e outro olho noutra situação, né? Acompanhar o argumento deles com relação ao jogo que você assistiu ou alguma questão estratégica da tática dos times. Mas também na linguagem, né? É observação. Funciona. Como é que funciona a linguagem? E aí, eu queria que você encaixasse para a gente aqui a concepção, né? da qual eu também sou subsidiado inclusive com a sua orientação que é a concepção de... Você falou da concepção de língua mas eu queria que você falasse do sentido para a gente. Essa ideia da produção do sentido. Eu acho que eu podia dividir duas coisas, né? Porque, digamos, há uma obsessão nacional na elite cultural, digamos assim, né? das pessoas que estudaram há um pouco no Brasil sobre essa questão de falar certo ou falar errado. Acho que vale a pena eu comentar um pouquinho isso porque, por exemplo, em relação ao Lula se passaram 15 anos dizendo que ele falava menos. Como se falar uma variedade linguística não padrão desqualificasse uma pessoa e a desqualificasse especialmente em relação àquilo que ela diz. que é o seu raciocínio, sua retórica, sua concepção de economia ou de política ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, predomina, digamos assim, na mídia. Quando sai aí uma coisa... Mesmo entre canais progressistas pega um cara do Enem, por exemplo, dizendo cidadões ou pseudos intelectuais, isso parece que é o que desqualifica a figura. Quando é um figurão desse tipo eu também dou uma beliscada. Acho que não vale a pena fazer isso com um vendedor, gari, coisa desse tipo, porque o jogador de futebol, porque não é o caso. Então, acho que tem uma concepção de língua que, por exemplo, desqualifica, pode ser invocada para desqualificar políticos de origem popular, por exemplo. Mas eu fiz uma observação uma vez que criticaram uma frase da Dilma porque ela disse eu vou ser vó, né? Ela disse vou, ser e vó. E a pessoa disse três palavras, três erros. Vô, em vez de vou, ser, em vez de ser e vó, por avó. Aí eu me dei ao trabalho de ouvir uma mesa redonda dessas super sofisticadas que é a Roda Viva numa noite com o lápis na mão, anotando. Eu queria ver quantos infinitivos iam ser proferidos numa mesa redonda inteira os três, os sete participantes todos os cultos e quantos ditongos do tipo ficou, voltou, etc. Seriam proferidos. E eu não ouvi nenhum. Eu não ouvi nenhum. Isso não quer dizer que essas pessoas não saibam português. Elas sabem. Mas elas deveriam perceber que o que a Dilma disse o você era o português que eles também estão falando. Então, a Rede Globo grava, por exemplo Meninos do Morro e eles dizem, por exemplo a gente tem que se virar e eles põem o virar entre aspas para dizer olha, não somos nós que estamos falando é o menino lá do morro que é analfabeto. Mas aí, por exemplo o William Bonner levanta da cadeira e fala o seguinte agora vamos lá para São Paulo para falar com a Maju. O que ele disse? Vamos lá para São Paulo para falar com a Maju. Ele falou exatamente como o menino do morro mas a dele não vai entre aspas. Então, acho que observar esse tipo de fenômeno é importante até para a questão da escola para saber o que na escola é um problema e aquilo que na escola não é um problema real. Mas, claro a outra coisa é a questão do sentido que é o fundamental. Digamos o que é que as pessoas dizem quando falam? O que é que as pessoas dizem quando falam? Acho que você tem dois problemas fundamentais duas questões fundamentais. Uma é uma tem a ver com palavras que todo mundo usa digamos todo o espectro político usa certas palavras por exemplo orçamento por exemplo investimento por exemplo gastos e a questão é saber o que é que cada grupo quer dizer quando diz investimento orçamento ou gastos ou sei lá controle dos gastos ou eficiência ou rentabilidade produtividade etc. E a outra é há um conjunto de palavras que um grupo de pessoas ou de políticos usa e o outro grupo não usa e vice-versa. Então tem um fulano chamado Gaspin um francês que é citado num livrinho que a Luciana e eu traduzimos que é sobre a noção de fórmula em análise do discurso e ele diz que fazer política é fazer dicionário é como fazer dicionário que significa você escolhe as palavras que você vai pôr no seu dicionário e as que você não vai pôr e você define a sua maneira. Então por exemplo hoje quando um cara fala ideologia isso significa na verdade pontos de vista genericamente associados à esquerda. Ele acha que ele não é ideológico. Sim. O ministro das relações exteriores acha que não faz ideologia. O que é digamos uma das deficiências intelectuais dele. O Bolsonaro acha que o que ele disse não é ideológico. Vamos estabelecer relações comerciais sem ideologias. Viva o Trump. Sim. Então um usa ideologia e o outro não está usando. Porque se o outro usar ideologia vai parecer que ele está dizendo o que o outro diz. Ou então sentidos super vagos sem fundamento histórico digamos como comunismo. comunismo no Brasil é por exemplo não ser racista é ser comunista. Defender LGBT é ser comunista. Como assim? Você entra num eixo aqui que é um eixo metafórico que é de cada campo social. Digamos assim se o Lula e a Dilma fossem comunistas eles teriam por exemplo estatizado as fábricas os bancos acabado com a propriedade privada acabado com as igrejas e estatizado os meios de comunicação não tinha globo só ia ter a verdade e o fato como na Rússia não fizeram nada disso como então são comunistas? Ah mas eles defendem eles defendem o sei lá o LGBT ou eles fazem política de afirmação então são a favor das cotas então são comunistas então esse é um uso de um léxico de que digamos esse uso tem que ser desnudado por alguém tem que dizer se você está falando que isso é comunismo você é um ignorante da história você pode ser contra fulano sem dizer que ele é comunista se bem que isso tem tido um efeito retórico importante tem eleito gente por isso é que tem esse uso ideológico dos termos ideológicos ideológico deixa eu pegar você falou muita coisa muito interessante como sempre me lembro aí das suas aulas você sabe que eu era um seguidor das suas aulas ali na na Unicamp e aí primeira coisa que me vem na cabeça Ciro é o seguinte quer dizer agora eu estou tão envolvido com a cobertura jornalística da política da cena política brasileira internacional e eu cada vez mais sinto quer dizer a a ideia de que a política é o grande é o grande tablado da disputa do sentido histórico é na política que se quer dizer ela é muito importante e no Brasil se acostumou a criminalizar a política de uma maneira assim ostensiva a imprensa né a elite brasileira criminaliza estereotipa rotula e nós ficamos e aí se você ignora a política você ignora a sua própria existência essa é uma coisa estão cada vez mais entrando num circuito de linguagem e poder linguagem é poder você citou esse é um linguista francês o Gespan é um linguista é o Gespan e você citou a Luciana Salgado também né a Luciana Salgado que é professora da Federal do São Paulo viu com você ah perfeito só para mencionar o nome dela aqui e trazer uma questão que você eu me lembro de você criticar isso em sala de aula e nas nossas conversas e é uma coisa que tem me incomodado muito também quer dizer que a classe intelectual que não conhece as teorias da linguagem é sempre que vão analisar alguma coisa do ponto de vista do discurso ou da semântica quem sabe é sempre um erro muito grotesco e muito grande filósofos sociólogos sem querer generalizar evidentemente mas parece que eles ignoram a ciência linguística esse campo do conhecimento que dá para a gente trazer muitas contribuições para a própria cena de discussão pública política o que você teria a dizer dessas duas coisas quer dizer linguagem e poder e uma espécie de indiferença com a linguística e com os estudos modernos contemporâneos da linguagem de um segmento que se apresenta como formador de opinião intelectuais articulistas etc na verdade sim vou comentar essas duas coisas mas antes disso se você me permite vou comentar uma terceira que foi a primeira que você que você levantou que é a questão da importância da política eu me lembro enfim sou fã da política até porque vivi boa parte da minha vida no tempo da ditadura quando não se podia fazer política então sou fã da política não anulo voto etc etc não voto em branco posso ter que fechar o nariz mas eu voto em alguém que eu acho que é pelo menos menos pior e quando eu sempre que eu ouvi alguém dizer nos últimos sei lá 30 40 50 anos que política é ladrão eu dizia não é verdade se tiver um político que é ladrão é que na verdade um ladrão foi para a política o cara que já era ladrão antes ladrão antes em alguma área de sua atuação ou no agronegócio na empresa ou no banco ou no sindicato ou na profissão dele advocacia qualquer lugar ele lá já não era muito decente e disseram então você é bom para ser deputado então ele por sua livre iniciativa vai para lá porque lá é mais fácil de arranjar esquemas interessantes de ganhar dinheiro que inclusive parecem legais o cara apresenta uma emenda uma emenda uma medida provisória e ele diminui a dívida da empresa dele ou de outras empresas que a maneira mais interessante de roubar é você roubar fazendo uma lei então concordo com você que a política é fundamental enfim é só um chavão talvez seja um clichê mas odeio a criminalização da política acho que é um equívoco total então segundo então essa outra coisa a verdadeira arena da política é evidentemente a linguagem desde sempre desde os gregos era na ágora que a democracia grega se exercia e era no teatro etc que certas questões que não eram diretamente políticas mas que eram importantes na vida das pessoas eram discutidas e a pessoa ia ao teatro como ia à assembleia digamos assim então e tem uma nota interessante que eu quero fazer citando o Mengenot que é um autor que eu sigo bastante que ele diz que a gente pode caracterizar as épocas por certas pela relevância de certas questões então tipo a Grécia é digamos assim o lugar da filosofia e a idade moderna é a do discurso ele diz é a do discurso e o fato de que há por exemplo um monte de mesas redondas elas servem para que se você vê uma mesa redonda de futebol hoje por exemplo você vai ver que se discute alguns lances se foi pênalti ou impedimento mas se discute muito mais a declaração de um jogador ou de um técnico o que será que o técnico quis dizer quando ele disse que não sei o que que por exemplo no meu time ninguém é titular virou uma discussão de linguagem você pode ver que as mesas redondas gastam a metade do seu tempo fazendo a hermenêutica da declaração dos jogadores ou de um outro jornalista ou de um técnico ou de um dirigente o que ele quis dizer com agora vai agora vai ou quando ele disse não jogar contra um time do Nordeste é tão difícil quanto jogar contra um time de São Paulo aí o cara vai ouvir um jogador do time de São Paulo que diz ué está comparando a gente com o time do Nordeste então se você disser que o time do Nordeste é mais fácil de ser vencido você desvaloriza o Nordeste se você disser que é tão difícil quanto você desvaloriza o seu adversário local e essa onda não termina então vivemos a era do discurso mesmo nessas mesas redondas por exemplo as mesas redondas de futebol terem cada vez mais ex-jogadores é porque supostamente eles podem fazer comentários mais interessantes do que o jornalista que nunca esteve lá que não sabe nem quem é a bola digamos assim né então vivemos a era do discurso e a política a política é o que? é um cara que fala e centenas de jornalistas todos os dias tentando interpretar o que foi que ele disse e agora as redes sociais né o que é que ele quis dizer como estão usando o meu garoto para me atingir mas é o meu garoto mas é garoto não é garoto ele não é a favor da maioridade penal aos 16 anos então como é que com 37 ainda não é um garoto isso aí as redes sociais começam a fazer a sua própria hermenêutica também fazendo o que o dicionário do político faz incluir certas palavras excluir outras e tentar definir a sua maneira então vivemos a era do discurso então a linguagem é tudo né basta ver por exemplo grandes governantes de hoje governam falando né o Reagan governou os Estados Unidos falando ele era um ator era bom de televisão falava 5 minutos por dia e isso era o que governava os Estados Unidos o Lula governou falando né totalmente e prender era um jeito de não deixar o Lula porque se deixar falar ele ganha se deixar falar você pode concordar ou não com o que ele diz ou com o que ele faria mas se você deixar falar ele ganha né e por que o Bolsonaro não fala porque se ele falar ele se perde né essa que é a grande questão acho do momento você quer complementar por favor não era isso era isso é a linguagem ah e que os os ólogos né os especialistas os nossos eu digo isso há 15 anos né as minhas colunas na mídia etc era um pouco sobre isso às vezes eu citava um ólogo né um sociólogo um antropólogo um psicólogo um ólogo que dizia sobre língua portuguesa sobre a língua aquilo que ele tinha aprendido na quarta série na quinta série depois ele tinha feito psicologia filosofia ia 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 medicina nisso ele era muito bom neurônio a unha do pé esquerdo mas sobre língua ele dizia aquilo que ele tinha aprendido no primário que obviamente não é aquilo que ele teria que repetir porque se ele repetisse isso em medicina em economia em sociologia ele seria uma besta então de fato eles não leem linguística nem os professores de língua portuguesa da televisão dos jornais eles não tem dois sociolinguistas da sua biblioteca eles não tem semântica eles acham que semântica são dois termos antônimo e sinônimo isso é a semântica nem hiperônimo eles eles põem nem o hiperônimo nem o hipônimo só o sinônimo nem o antônimo então eu acho que é uma lástima quer dizer eu acho que os linguistas de alguma maneira sabem um pouco de sociologia um pouco de psicologia claro talvez menos do que devessem saber em geral leem literatura o que significa que conhecem várias maneiras de pensar vários deles leem filosofia da linguagem ou epistemologia etc mas os outros não leem linguística isso me deixa um tanto apavorado pois é você essa questão antecipa acho que a questão principal que eu queria trazer para você hoje mas antes de formular aqui Círio deixa eu só dar uma atenção para os nossos internautas que estão assistindo aqui essa entrevista especial com o linguista Círio Pocente está a Andréa Cristina de Souza dizendo aqui muito esclarecedor retomar os sentidos que a palavra comunismo tem para a ultradireita vou usar esses apontamentos professor Círio Pocente Andréa Cristina de Souza aqui dizendo para você Círio Tânia Nadaiz dizendo os bolsonaros deveriam assistir essa entrevista se eles assistirem pode ser massa daquela cabecinha deles né Círio ah lá Noeli Fátima do Prado boa tarde para vocês Conde Círio deixa eu ver se tem mais aqui Conde tal tal mas a linguagem do Lula o que ele acha bom a gente vai falar sobre isso pessoal dizendo aqui excelente Círio eu quero fazer a seguinte pergunta então para você que antecipa você disse que nós vivemos o momento do discurso eu concordo com você acho que tudo tudo passa a ser essa questão da explicação da linguagem do desdobramento infinito é o cara que joga a bola que fala tudo passa a ser ostensivamente linguístico nesse sentido agora como um campo político como esse movimento que é global que tem o Donald Trump nos Estados Unidos e tem o Bolsonaro aqui no Brasil e tem mais algumas figuras espalhadas pelo mundo que justamente negam o debate negam o sentido negam a existência negam a subjetividade negam a história eles negam absolutamente tudo o que caracteriza uma língua como que esse esse campo conseguiu lograr êxito eleitoral ainda que com fraudes que nós sabemos mas como é que o que você acha como você lê esse fenômeno bom é é meio complicado porque qualquer avaliação digamos feita de um certo ponto de vista como que eu vou fazer pode produzir como efeito a uma tese segundo a qual eu diria que tem gente que não sabe votar por exemplo eu sempre fui contra essa tese de que o povo não sabe votar eu acho que o povo sempre vota bem o que ele pode é ter sido enganado ele votou segundo o que ele ouviu acreditou no que ouviu e votou se depois isso não acontece ou se alguma coisa que vai acontecer não foi dita como por exemplo não aumentar o salário mínimo como antes isso ele pode descobrir depois ele pode ser decepcionado etc mas digamos para citar comentários genéricos e muito repetidos que tem sido feitos nos últimos anos a propósito do Trump e a propósito agora da eleição do Brasil e a propósito também de outros países como a Itália e a Hungria que elegeu gente bem à direita pode ser que haja um pano de fundo de grande insatisfação popular política econômica ou uma crise de valores que tenha levado feito com que certos eslogans tenham sido mais ou menos decisivos para eleger enfim gente pessoas que ocupam determinada posição ideológica por exemplo para dar exemplos absolutamente concretos e de cuja concretude eu não tinha muita certeza até ouvir de uma ex-orientanda lá do Nordeste me contar que fizeram isso na quadra no pequeno condomínio onde ela mora pessoas de uma certa igreja no caso eram evangélicos mas não é por serem e que foram de casa em casa dizendo que votar no Haddad era perigoso porque ele era o defensor do kit gay e da mamadeira com piroca eu achava que isso era uma coisa que tinha estado lembra né parecia lenda em algum whatsapp não mas aí ela me contou que isso foi feito no condomínio dela e que muita gente mudou de voto na última semana com base nesse tipo de informação informação né então para muita gente muitos votos dados à direita tem a ver com a parte da população que perdeu nos últimos anos com a movimentação econômica seja com a globalização seja com a modernização o robô a inteligência artificial etc que desempregou um monte de gente e que agora está amagoada que explicaria o Trump e o Brexit né e a vontade de sair da Inglaterra e explicaria somada a questão da migração africana digamos assim né dos pobres para a Europa uma rejeição do estrangeiro pelo nativo europeu o que também leva as pessoas à direita né à direita a uma justificativa ideológica do tipo eles são perigosos eles são estupradores eles vêm tomar os nossos empregos tudo isso leva a gente a votar em quem diz que seria simples resolver o problema recusando a entrada dessas pessoas né então haveria e é o que mais me assusta né haveria sementes né ovos da serpente sendo chocados em vários lugares do mundo e que são aquilo que teria gerado o fascismo e o nazismo nas décadas de 30 né e que é exatamente essa digamos a crise provocada em parte da população seja pelo pelo efeito da política global hoje na época pelos vencedores da guerra né na Alemanha na Itália né e que tem provocado essa onda digamos super conservadora direitista e absolutamente preconceituosa o diferente o diferente deve ser eliminado coisa de que digamos o Jean Wyllys é só um sintoma né só um sintoma gente como ele diz lá que era desembargadora que ela estava brincando mas quando a brincadeira é do tipo eu acho que esse poderia merecer uma bala tem tanta coisa para brincar né eu acho isso sintomático você que acha pessoas que se divirtam com isso então eu acho que digamos os intelectuais e aí fica parecendo complicado porque é como se você dissesse os não intelectuais não conseguem entender isso tem que vir de novo os luminários fica parecendo uma coisa leninista né os os caras vão explicar para os que não sabem né mas acho que tem que ter um debate para mostrar como não há unanimidade em relação a esse discurso e que ele tem furos né que ele tem furos isso aqui não é verdade que isso é comunismo pode ser qualquer coisa você pode abominar mas não é comunismo o que já afastaria digamos essa memória brutal do estalinismo pelo menos né etc né etc você você mencionou o Jean Wyllys acho que a gente pode pegar o gancho aí para tentar depurar um pouco mais esse episódio porque ele já desencadeia uma série de usos uma série de palavras por exemplo tem uma coisa que me incomoda muito por exemplo na votação no decreto da posse de armas não sei se você acompanhou porque eu sei que você acompanha tudo né a Folha de São Paulo inclusive usa muito até hoje a palavra flexibilização eu me lembro que a gente discutia isso quando eu ia falar de economia né você não quer falar de desemprego você fala de empregabilidade e eu achei a palavra flexibilização para falar da posse de arma achei que foi muito eufêmica né muito eufêmica porque aquilo não é exatamente isso o que será que a imprensa quer com isso se é que você concorda Círio que essa palavra por exemplo e depois eu falo do Jean com você bom a palavra flexibilização então vou contar vou comentar contando uma historinha Adriana Quartarola que é acho que é tua contemporânea talvez até seja tenha sido aluna no IEL antes de você começou uma tese de mestrado há algum tempo talvez 15 ou 20 anos para analisar o núcleo da análise dela eram alguns itens lexicais especialmente a palavra flexibilização a propósito da reforma trabalhista que o governo FHC propunha e fez um levantamento bastante grande de corpos e tal depois por questões pessoais abandonou não fez mais não fez esse doutorado e voltou há alguns anos entrou de novo ingressou convalidou alguns créditos fez outros cursos e aí voltou a reforma trabalhista há dois anos no governo Temer né e aí ela olhando o material ela se deu conta que o que estava saindo naqueles dias era a mesma coisa que tinha saído durante o governo FHC ou seja era um discurso que se repetia e a tese dela girou em torno dessa fórmula né então digamos o texto de base do ponto de vista teórico é o livro da Krieger Planck a noção de fórmula em análise do discurso né que a Luciana Salgado e eu traduzimos e que a parábola publicou então flexibilização é um no governo FHC se usou em vários contextos por exemplo flexibilizar o monopólio da Petrobras e por exemplo flexibilizar a legislação trabalhista se você olha no dicionário flexibilizar é tornar flexível uma coisa flexível é uma coisa que não é rígida então em tese você podia dizer que a flexibilização do monopólio da Petrobras poderia ser para aumentar o nível de domínio da Petrobras em toda a esfera energética ou então diminuir ou então diminui uma coisa e aumenta a outra seria flexível como um galho como uma vara só que não é verdade flexibilizar o monopólio significa sempre diminuir as áreas em que vai haver predomínio da influência ou da ingerência da Petrobras ou da ação da Petrobras e flexibilizar a legislação trabalhista é a mesma coisa nunca é por exemplo alguma coisa como ter férias de 45 dias não seria flexibilizado a legislação sobre férias não flexibilizar férias pode significar diminuir as férias ou picar as férias em uma semana a cada semana aumentar nunca ou então tirar o bônus de 30% nunca é aumentar então flexibilizar é sempre diminuir então o que ela ela analisou ela analisou N textos a partir de ser na legislação de conta na mídia e via a palavra flexibilização e que vinha a medida de os críticos das reformas que diziam flexibilizar é na verdade diminuir os direitos por exemplo a desnegociação é uma questão super interessante em torno de uma palavra como flexibilização você define o negativo de botar isso no seu definição checa a vida de milhões de pessoas fora no campo da economia se é por exemplo flexibilizar um monopólio ou agora talvez flexibilização antes de começar a flexibilizar a legislação ambiental já deu outro vazamento embrumadinho imagina quando quando flexibilizarem porque flexibilizar nunca vai ser tornar mais rígido vai ser sempre tornar mais fácil para o empresário proprietário qualquer coisa desse tipo perfeito então a análise fina de alguns termos chaves termos chave iluminam digamos o cenário político econômico jurídico etc da questão e é um pouco a nossa tarefa digamos assim perfeito bom a gente tem uma série de tópicos aqui que eu queria trazer para você e eu quero entrar um pouquinho antes eu queria dizer para os nossos internautas aqui que o Círio Círio tem uma produção muito grande acadêmica tem muitos livros publicados o Círio é um tradutor também e ele tem essa produção intensa acadêmica muitos muito trabalho como professor é intenso como orientador mas ele tem essa essa interface que é você gosta de escrever para o público leigo também né Círio você gosta de avançar nessa nas mídias você escreveu durante muito tempo na prima página que era um site muito interessante me lembro disso depois no Terra né e agora você está escrevendo você tem o seu blog você teve o seu blog você está escrevendo na Rede Brasil Atual que é um grande site um site de produção jornalística extremamente cuidadoso tem a sua coluna lá para a nossa alegria inclusive eu puxei a sua última coluna para a home do nosso site 247 e aí eu queria que você falasse sobre isso também agora que a sua última coluna você fala sobre direitos humanos e justamente sobre esse jogo de palavras que emergiu dentro desse campo ultraconservador que é assim direitos humanos para humanos direitos queria que você falasse um pouquinho disso para a gente bom primeiro que tem uma questão lexical né sei lá mais ou menos ingenuamente as pessoas podem achar que as palavras que as palavras tem um sentido só e aí você abre um dicionário pode ser qualquer palavra por exemplo golpe há dois ou três anos eu estudei o uso da palavra golpe por exemplo aí você abre um dicionário e tem lá meia página de um dicionário em letra miudíssima dando N definições da palavra golpe né e aí algumas valem para o campo político outras não valem e há várias definições de golpe no campo político de maneira que talvez você possa caber fazer caber vários acontecimentos históricos na palavra golpe como ela é definida em dicionário nem como ela está sendo definida naquele dia ou naquela semana na comissão que discute se vai haver um golpe ou impeachment ou não né e a mesma coisa com direito então eu olhei lá no AIS a palavra direito tem 33 acepções né 12 como adjetivo e as outras como substantivo então você tem que escolher ali digamos você tem que ser também um leitor de dicionário né direito esse lado aqui é o direito direito é um campo que estuda as leis direito é um rapaz que faz não sei o que né direito é a moça que então qual delas cabe aí humano direito direitos humanos para humanos direitos acho que humanos na no sintagma direitos humanos tem a ver com digamos regalias prerrogativas que é mais ou menos a definição de direitos né prerrogativas do ser humano que em tese significa que não se aplicam aos animais não se aplicam aos vegetais não se aplicam aos minerais mas se aplicam aos humanos só que na segunda parte quando vem humanos direitos humanos é delimitado por direito é como se você dissesse que o humano que não é direito isso é moral correto tal não é um humano digamos que a gente pudesse aceitar de alguma maneira que o se o se o Descartes tiver razão né que o que define o ser humano é o eu penso né penso logo existo que define a gente em relação aos animais que não falam as máquinas então ser humano né digamos que o louco né o louco o louco é considerado menos humano que não tem muito domínio da razão Foucault então né Foucault e a história da loucura e aquele que é um criminoso um bandido será que ele é humano a gente usa termos como desumano para falar de alguém que é sei lá cruel por exemplo né digamos miliciano miliciano é mais ou menos desumano né quando se diz humanos direitos humanos para humanos direitos está querendo dizer que esses direitos que a legislação internacional diz que todos os humanos são prerrogativa de todos os humanos exclui os animais hoje talvez não né hoje tem os cachorros que valem mais do que os humanos e tal né mas para os humanos para os humanos que não são direitos os direitos humanos não são aplicáveis você exclui aqueles que você quer excluir porque você é que vai definir direito então eu coloquei lá meio brevemente né o que que é um humano que não é direito hoje certamente para essa direita o homossexual não é humano o negro é pouco humano basta ver como o Bolsonaro falou dos quilombolas né ele é medido em arrobas é como a gente mede o boi né o boi a soja e não o ser humano chamou as nações indígenas de zoológico também né isso pesa quilos não pesa arrobas né então a mulher separou talvez não seja uma mulher direita se ela é lésbica ela não é direita então digamos assim matar o Jean Willis não seria um crime porque afinal ele se assume homossexual ele não tem direitos humanos porque ele não é um humano direito então você tem uma grande disputa semântica sobre o que é direito isso é o adjetivo direito em humanos direitos isso define uma eleição né os que estão aqui votam num candidato os que estão aqui votam em outro não é só isso também a economia tal mas esse ingrediente é fundamental e a a a mamadeira com piroca é só a metonímia mais cruel dessa divisão entre o direito e o não direito perfeito Círio e nesse sentido quer dizer a gente vai percebendo cada vez mais que por exemplo o Lula está porque o Lula o Lula com a sua atividade plena política durante 40 anos no Brasil ele acho que ele foi um elemento de justamente de resposta para esse discurso atrasado que sempre insistia em se inscrever na nossa cena social política e é por isso que ele está preso porque se ele estiver solto ele sabe combater esse tipo de coisa muito bem com muita proficiência porque o Lula ele tem uma proficiência diferenciada política e mesmo linguística na minha opinião e eu queria já pegando esse embalo que você mencionou novamente o João Willis está na ordem do dia porque também tem uma disputa semântica bastante intensa ali nesse gesto que para mim foi um gesto acho que o gesto mais denso politicamente dos últimos anos que é a ida dele quer dizer e aí tem gente dizer o seguinte é exílio é exílio porque tem gente dizendo que não é exílio como é que a gente vai disputar esse sentido agora sim vai ter uma disputa tem gente que diz que ele está fugindo e sabe Deus do que um dia se saberá porque é que ele está fugindo o nosso roqueiro o Lobão disse que ele talvez ele seja seja implicado no atentado ao Bolsonaro em juízo e fora por isso é que ele está fugindo e bom então digamos vai ter uma disputa política claro é um exílio ele está se exilando porque aqui a vida dele se tornou e outro dizendo que ele vai fugir então é fuga ou é exílio é uma outra disputa uma sociedade dividida divide a língua divide a língua necessariamente e tudo passa a ser ou a divisão da língua indica que é uma divisão da sociedade que é exatamente também a leitura por exemplo sobre a Venezuela né Círio quer dizer é ditadura a jornalista da Folha de São Paulo chama assim o ditador maduro mas pera ali ele foi eleito como assim chama de ditadura assim tranquilamente ali inclusive observadores internacionais na eleição venezuelana quer dizer é o outro a gente eu concordo com você dessa desse momento que é o momento do discurso a era do discurso né na cena do embate político e tudo mais só que nós temos aí dois ingredientes que eu quero mais uma vez explorar a sua observação a sua leitura sempre muito acurada de tudo isso que é o regime das fake news né como é que entra inclusive estava conversando com nossos colegas linguistas também o Pablo Arantes e o Leonardo Couto que a própria palavra fake news também está sendo disputada na cena dessa desse colapso praticamente né você não tem quase mais um enunciado um enunciado assim estável todos os enunciados são instáveis e a pós-verdade e o que você teria a dizer desses dois conceitos inclusive a pós-verdade que foi a palavra do ano aí do dicionário Oxford daquela daquela situação que eles fazem lá no Reino Unido o que você acha disso fake news eu acho que fake news digamos teria uma definição uma tradução quase literal né uma notícia falsa aquilo que aparece como notícia mas que de fato não tem correspondente na realidade isso é aquele fato não aconteceu eu não sei se ele é um gênero no sentido textual discursivo né é uma notícia falsa isso seria uma fake news diz que o fulano pegou um milhão mas na verdade ele não pegou um milhão isso é uma notícia falsa ou fulano é dono da fazenda e aí você vai ver ele não é dono da fazenda isso é uma notícia falsa o problema da fake news é que ela digamos não é checada né se digamos a pessoa ingênua ingênua politicamente por exemplo eu vi uma pessoa dizendo que o Lula e a Dilma roubaram três trilhões há algum tempo há algum tempo eu vi um cara que fez umas contas porque o Lula tinha sido acusado acho que lá em Brasília de roubar 500 milhões ou meio bilhão 500 milhões o cara fez uma conta considerando que 50 milhões daquele Geddel usou digamos meio apartamento para você guardar 500 você teria que usar vários apartamentos ou então ter contas mas não ter registro de contas a pessoa tem que estar escondida em algum lugar então uma pessoa de mínimo bom senso pode achar que o Lula roubou mas não pode ser 3 trilhões 3 trilhões é o PIB onde é que você vai esconder o PIB em algum lugar você tem que esconder o PIB ou então eu vi eu vi em redes sociais várias fotografias ou já tinha do filho do Lula às vezes ele é preto às vezes ele é branco às vezes ele é pintado bom ele pode ser dono de um certamente não é dono de cinco ou se for dono de um ele não é não tem uma cor por dia é meio digamos insensato você acreditar nesse tipo de coisa então fake news é uma notícia falsa e que é aceita como verdadeira porque rodou tipo antigamente a gente dizia tá escrito deve ser verdade depois se dizia deu no jornal nacional então aconteceu agora tá uma coisa do tipo tá na eu vi eu vi no no facebook não pode ser mentira as pessoas são legais mas só fazer um parêntese Círio só fazer um parêntese você tem por exemplo no próprio bolsonarismo o antídoto pra isso quer dizer o contra discurso que é o seguinte quando acusam o Bolsonaro de uma coisa real por exemplo que o Flávio o Flávio Bolsonaro é miliciano tá envolvido com o miliciano com o assassinato da Marielle aí é fake news quer dizer é isso isso também tem isso né digamos de cada lado achar que a notícia sobre seus seus líderes é fake news é verdade que aquele lá roubou mas é falso que esse aqui roubou agora o que tem acontecido no último mês é uma coisa estranha acusam digamos o Flávio de ter roubado e outro responde e o Lula então ele não disse que o Flávio é inocente ele disse que o Lula é culpado então se o Lula é culpado você perdoa o Flávio é também digamos do ponto de vista argumentativo retórico é fraco né então fake news não é que é fácil é uma notícia falsa a questão é saber digamos no jornalismo né digamos o pessoal que faz jornal televisão diz que tem que combater as fake news para preservar o bom jornalismo que é o jornalismo que eles fazem e o jornalismo que eles fazem eu definiria assim em geral o que eles dizem é factual mas eles não dizem tudo o que é factual né é factual ou mais ou menos factual mas eles não dizem tudo o que é factual a parte que não interessa dizer eles não dizem aqui eles publicam até talvez tenha acontecido não exatamente assim mas de alguma maneira isso que aconteceu não noticiar as outras coisas que aconteceram é que faz o jornalismo digamos assim profissional uma espécie de fake news porque aquilo que não é noticiado é como se não tivesse acontecido suponhamos que não noticiasse embrumadinho a gente não saberia o que aconteceu né ora pós-verdade pós-verdade acho que é um pouco diferente não é uma uma pós-verdade né isso é uma verdade posterior vivemos uma era em que a verdade não importa né é como se fosse o pós-estruturalismo depois depois da verdade hoje a verdade é irrelevante é como se o discurso funcionasse pelo seu efeito de flatus vox né como diziam os medievais tem um som da voz saíram as palavras então eu aceito independentemente de um sentido de um conteúdo de um sentido ou de uma referência a fatos ou de um sentido que faça sentido que seja coerente sistemático razoável argumentado etc né vivemos uma época em que a verdade é irrelevante se te contaram você acredita você nem diz mais se me contaram é verdade se me contaram eu acredito perfeito Círio deixa eu é uma situação né a gente está conversando sobre sobre linguagem sobre referências sobre política e aí eu queria resvalar só um pouquinho porque eu acho que assim para se combater uma situação tão tão extrema do ponto de vista do discurso está dominando como você disse assim a cena independente se é verdade ou não a questão da pós-verdade e essa essa dimensão esse regime de fake news também invadindo todo esse campo da disputa política social disputa de poder pelo mundo todo aí me vem em mente o seguinte quer dizer a educação é o caminho né a minimamente uma educação reformulada né com elementos inovadores para você poder ter uma resposta social a tudo isso e eu sei que você você tem um livro que é um livro consagrado no país inteiro que é por que não entre parênteses como você gosta de sempre deixar bem claro por que não ensinar gramática na escola por que ensinar gramática na escola como é que fica uma discussão dessa dessa qualidade que você propôs já acho que há 20 anos diante de um ministério da educação que aponta para mais um conjunto de retrocessos do tipo não se pode falar de política em sala de aula que a população brasileira inclusive é contra as pesquisas da data folha já apontaram isso e também com questões de ordem de gênero menina veste azul menina veste rosa tudo embutido nesse tipo de a abominação por exemplo do Paulo Freire né o nosso a nossa grande referência em educação o que fazer né como se comportar diante de mais esse vetor de retrocesso no Brasil sírio possente bom os governos digamos quanto mais autoritários forem os governos no extremo as ditaduras elas sempre tentam controlar claro muita coisa mas essencialmente duas a escola e a mídia e a imprensa né então digamos as ditaduras sem os jornais oficiais por isso por exemplo que eu acho que é difícil caracterizar a Venezuela como uma ditadura ela tem uma imprensa de oposição viva que não tem no Brasil por exemplo né no Brasil imprensa de oposição é na Nica é na Nica são os blogs etc não tem jornal na televisão jornal impresso que seja de oposição a não ser sindicato espalhado na rua mas não tem efeito midiático propriamente dito não tem uma TV Globo de um lado e uma TV digamos socialista de outro ou um jornal de direita ou de centro e um de esquerda como você tem na maioria das democracias decentes ou uma mídia digamos independente factual e cultural como a BBC na Inglaterra você não tem isso no Brasil né então você pode dizer que tem uma meia ditadura então se controla os meios de comunicação porque aí você não fica sabendo dos problemas que o grupo tem nem mesmo de corrupção mas mesmo crime etc ou doença né uma epidemia pode não ser noticiada uma desgraça pode não ser noticiada então a população está tranquila acho que tudo vai indo bem e a escola né a escola você produz livros oficiais uma versão oficial da história por exemplo né então alguém disse aí que um dos filhos do Bolsonaro quer mudar os livros didáticos para contar uma outra história da ditadura né então você pode achar que como se fala do regime de 64 né tudo cheio de aspas né hoje na escola não está bom então você vai pôr um outro livro de história todo mundo vai ler um outro livro que se diz que a revolução foi a salvação do país contra o comunismo e tal para a guerra fria e que não houve tortura houve guerra e tal etc etc né então você controla na verdade controles desse tipo mais ou menos existe né porque a história dos bandeirantes né não é lida na escola brasileira como uma digamos como o extermínio dos índios né é lida com a conquista do território a conquista do território e a guerra do Paraguai como é lida no Brasil não certamente não é como é lida no Paraguai e se falar dos farrapos do Rio Grande do Sul não é como falar dos farrapos no Rio de Janeiro né ou da balaiada né enfim o Pará tem a sua a sua versão das rebeliões populares do Pará que não é a versão que a gente estuda nos livros de história do Brasil então que a escola seja digamos instrumentalizada para combater tópicos democráticos como liberdade de gênero antirracismo antirracista antimachista é uma tendência que está no horizonte né pode ser que a próxima safra de livros didáticos seja uma safra conservadora que o livro didático digamos mais democrático ou que pendesse mais para aquilo que ele chama de esquerda seja abolido e que o livro o livro adotado na escola seja um livro mais conservador parecido com os livros do McFename da época da revolução e que eram distribuídos para os cursos de educação digamos e alfabetização de adultos né chamava chamava já esqueci uma situação que já era difícil por exemplo de língua portuguesa que é a nossa praia que é a sua praia sobretudo né já era que já tinha uma dificuldade mas que estava avançando até que timidamente agora quer dizer isso tudo se perde também é possível que o capítulo sobre língua falada sobre variação linguística saia dos livros didáticos né que é uma maneira de você recuar daquilo que se avançou minimamente porque não era um grande avanço quase não afetava a escolaridade mas pode ser que até isso caia seja é um regime mais ou menos obscurantista que esse ministro da educação está assinalando e o fulano indicado para presidir o INEP sugeriu acho que de forma ainda mais radical né mais radical seja o ENEM pode ser que seja uma prova de gramática é o ENEM nós vamos esperar agora ver se esse ano como é que vai ser eu estou muito apreensivo com essa prova eles têm muita eles têm um sentimento de vingança né é um ressentimento muito grande eu acho que o Bolsonaro ele vai ler a prova sabe ele vai ler a prova o cara ele vai ler a prova antes quer dizer não entende o protocolo não entende o Luiz Nassif Círio hoje falou que não sei se você viu muito interessante o artigo dele disse que o Bolsonaro parece um lagarto assustado eu li esse texto eu li ele eu acho que ele esqueceu na tese dele segundo a qual o Bolsonaro talvez não dure muito que se ele não durar muito o substituto não vai ser o Mourão porque se sair antes dos dois anos tem outra eleição se sair antes mas depende de como sai né ah é não mas antes de dois anos antes de dois anos tem eleição ah se renunciar por exemplo pode ser que tenha outra coisa é e aí bom a gente está diante aí do realmente a movimentação para que o Mourão assuma é grande a percepção é duro né é duro você tem que acertar que esse é o núcleo racional do governo pois é é duro mas comparado com o Bolsonaro sim sempre é por comparação sempre é por comparação então se diz antes desse que seja aquele mas aquele também vai ser um problema Sírio Pocente a gente já vai chegando ao final dessa conversa é sempre muito bom conversar com você sempre muito enfim denso né você tem para dizer sobre linguagem e acho que não vai ser a gente não vai ficar só nisso vamos ver se a gente se encontra mais vezes mas eu quero trazer para você ainda para a gente falar um pouquinho de Davos e dessa percepção quer dizer foi a percepção generalizada sobretudo da imprensa progressista brasileira que foi a maior vergonha internacional do Brasil aquelas cadeiras vazias apresentadas ali toda a imprensa internacional foi cancelado 40 minutos antes o que que fica dessa desse mico absoluto da presença de um Bolsonaro num fórum internacional econômico que enfim você pode não gostar do fórum mas é um fórum respeitável que não tem nada a dizer absolutamente nada fazer um discurso de seis minutos totalmente vazio o euro eu acho que foi um erro tremendo do Bolsonaro ter ido para lá porque ele se expôs ao mundo como é que fica você que viveu a ditadura militar também na pele quer dizer você tem essa lembrança essa memória você imaginou que o Brasil poderia mergulhar num processo tão degradado de uma vez em sua vida? Não sei lá há cinco anos por exemplo se alguém me perguntasse o que você acha que vai acontecer no país eu diria vai ter uma alternância entre coisas do tipo PT coisas do tipo PSDB ou seja vai ter mexidas na economia talvez mexa na previdência assim ou assado talvez uma hora dessa universidade pública venha a ser paga por aqueles que tem muita grana acho que coisas desse tipo eu podia imaginar mas eu não podia imaginar não mais por exemplo uma volta em relação aos costumes porque depois do governo FHC que nesse sentido era digamos tranquilo depois do Lula e depois da Dilma nesse domínio você pode dizer a economia não vai bem tem que ser de outra maneira os desenvolvimentistas erraram temos que ser mais liberais privatizar mais conceder mais essa discussão era da ordem do previsível era da ordem do previsível não imaginava alguma coisa do tipo como essa esse radicalismo essas ameaças ameaças do tipo ponta da praia prisão exílio esses ícones sabe esses ícones o peso o peso dos símbolos é brutal é brutal sabe a ministra da agricultura brigar com a Gisele Bündchen é ruim para o país independentemente de você achar que o Gisele Bündchen é isso ou aquilo mas digamos do ponto de vista do mundo até da China daquilo que é aparência da Arábia Saudita ela está do lado certo ninguém vai ser contra a Gisele Bündchen só o Ministério da Agricultura brasileiro você perde mais N pontos porque quem não analisa isso do ponto de vista técnico vai dizer entre a Cristina e a Gisele Bündchen e o Somalis e a Gisele Bündchen ou então o Lula você pode não gostar do Lula mas se você vê o que ele falou em Davos quando ele foi lá a fome do mundo falar contra os poderosos do tipo você tem que parar de dar subsídio para não sufocar a nossa agricultura já que não sei o que o cara sabe vai lá e briga com o cachorro grande aí vai esse cara agora nem vai para a rinha ele nem vai para a rinha e quando vai ele lê no teleprompter uma frase à esquerda uma frase à direita como se fosse alguém vendo um jogo de tênis né sim eu achei um horror foi muito estranho achei meio vergonhoso achei que digamos digamos a decepção é inclusive do ponto de vista do desempenho na arena dele na arena dele o desempenho na arena dele é pior do que eu imaginava que seria Círio você você leu o livro do Euclides Mans que é o lógico que analisou as falácias do Moro eu queria né aqui então para encerrar o nosso papo quer dizer a peça que o Moro subscreveu para a condenação do Lula é uma aberração total lógica é uma coisa impressionante eu também vi o livro do Euclides Mans eu queria que você eu não aprovaria eu não aprovaria eu não aprovaria a sentença do Moro como TCC pois é é uma situação isso não significa eu dizer que o Lula é inocente ou não é uma outra questão eu quero dizer é o que centenas de juristas disseram os autos não contém elementos para aquela condenação a peça é pífia o Mans que olhou só as falácias encontrou 14 falácias em 96 páginas da sentença bom isso dá uma falácia a cada 4 páginas e alguns argumentos na sentença são extensos significa que a sentença toda é falaciosa sim né então eu acho isso complicado como disse lá o presidente da 4ª está tendo uma pequena falha aqui na transmissão do Sírio Sírio para passar só um minutinho porque deu uma pequena oscilação na sua na sua na sua transmissão deixa eu só falar um pouquinho aqui devolvo para você você está eu não sei como Sírio deu uma pequena oscilação aqui na transmissão picado agora está picado está picado espera um pouquinho que já estabiliza enquanto estabiliza eu vou eu vou só comentar então um pouquinho aqui sobre sobre tudo que você falou que o Sírio estava dizendo da da dessa dessa desse livro escrito por um lógico do Euclides sobre as falácias do Moro quer dizer 14 falácias em 96 páginas que é a peça que condenou o Lula e o Lula está preso a 294 dias Sírio 294 dias é uma ferida muito grande eu acho que esse episódio de ontem também que é que foi a tragédia de Brumadinho não sei como a gente chama isso de crime crime ambiental tragédia catástrofe é tudo né tudo junto é tudo é tudo ao mesmo tempo é decorrente é decorrente justamente de um descaso do descalabro de falta de fiscalização da ganância né a Vale ela subiu a exportação 100 milhões de toneladas de 2017 para 2018 quer dizer o que você pode esperar de uma empresa e aí a gente lembra também da privatização como foi a Vale quer dizer será que uma mineradora privada tem condições né de minerar num país como o Brasil a gente está vendo que não tem né porque daí é a lógica do mercado pura e simplesmente então para finalizar queria que você fizesse um balanço aí desse momento né desses últimos momentos quer dizer Jean Wyllys Mar de Lama e o Lula mais tempo quer dizer ele pode vir a ganhar o prêmio Nobel da Paz e ainda preso na masmorra de Curitiba deixo com você palavras finais aí da nossa programação meu querido Ciro Possente bom eu acho que é um período tenso complicado super complexo normalmente as sociedades são heterogêneas isso é mais ou menos normal só quem é muito quente pode acreditar numa sociedade indo toda indo todo mundo na mesma direção etc etc com empatia né isso disso a humanidade tipicamente não é capaz mas eu acho que estamos numa situação meio extrema essas questões são muito quentes muito quentes muito aguçadas por exemplo vamos pôr Brumadinho mais na parada não dá pra culpar evidentemente o governo Bolsonaro pela pela ruptura da barragem de Brumadinho embora talvez durante a transição eles pudessem ter se informado sobre a situação das barragens já que faz pouco tempo que aconteceu uma desgraceira brutal na Samarco mas digamos que houvesse questões mais importantes e que vamos deixar isso pra tocar de março em diante agora o fato então ele não é culpado por isso acho que não nem o ministro embora ele seja acusado de ações estranhas no mundo ambiental mas o fato de o Bolsonaro dizer que o controle do IBAMA do meio ambiente é contra os empresários que não deixam o empresário trabalhar que não sei o que que tem que afrouxar que tem que facilitar isso indica que se ele estivesse no poder há quatro anos em vez de uma Brumadinho teríamos várias então ele não é culpado pelo que aconteceu mas ele assinala a não ser que ele mude de posição para situações ainda piores do que essa porque se houve falhas em Brumadinho a tendência é que as falhas em Brumadinho se tornem a regra do oravante por decisão oficial enquanto que até agora eram falhas ou de competência da gestão ou de descuido da empresa alguma coisa relapsa mas a legislação era razoável você mudar a legislação aí vai ter uma legislação que facilita e ainda o descaso dos executores da legislação então eu acho que a situação é super complicada eu estou me atendo um pouquinho a essas coisas que são simbólicas do tipo o Jean Wyllys é um fato mas ele é indicativo de uma situação tensa a prisão do Lula em si não vou dizer que seja um problema não quero julgar aqui os fatos quer dizer que a sentença que o condenou é fajuta e a coisa do meio ambiente as indicações são de que os próximos anos serão piores do que os últimos anos que tivemos porque uma das grandes acusações que se fizeram ao Lula e a Dilma é que se metiam muito nesse negócio da exploração do desenvolvimento para ali para ali embora a Dilma fosse desenvolvimentista e fez o Belo Monte e não sei o que digamos quem era mais ambientalista acusava a Dilma de ter feito barbaridades então imagina o que vai acontecer agora se as coisas andarem segundo o que foi dito o segundo é indicado pelo gestual simbólico desse governo que está no poder hoje pois é você me faz até lembrar eu peço licença para prolongar mais um tantinho só a nossa conversa que está tão boa Sírio justamente que a gente tem feito algumas simulações eu faço algumas simulações por exemplo se o Haddad tivesse vencido essas eleições dado o estado de convulsão e também do bolsonarismo que não saberia perder não aceitaria derrota nós estaríamos numa situação também complicada e eu acho que nesse sentido como você bem colocou no começo da nossa conversa que assim eu também eu concordo plenamente com você eu não duvido da capacidade do povo poder exercer o seu papel como eleitor se ele tiver informações contraditórias erradas evidentemente ele vai tomar com base nessas informações mas de uma certa maneira existe uma sabedoria também que é um pouco atávica que é um pouco transcendental porque toda essa todo esse grupo no poder parece que é uma questão traumática pedagógica de ensinar para mostrar para a população brasileira de uma vez por todas que esse tipo de concepção do estado do ser humano da sociedade é uma concepção suicida e aí lembrar por exemplo a Dilma Rousseff do Lula fazendo o Belo Monte o escândalo que se fez como se fosse aquilo a pior coisa para o meio ambiente do planeta até americanos a Sigourney Weaver atores o James Cameron protesto e agora você tem a segunda quebra de massagem de proporções assim absolutamente épicas no Brasil por uma cultura do liberalismo da liberação do mercado e da falta de regulamentação é triste veja o descaso ontem eu postei uma coisinha desse tipo a Vale não só não se preocupou com o meio ambiente não só não se preocupou com os animais que vivem na região não só não se preocupou com as pessoas que vivem na região não se preocupou com os seus funcionários que trabalham trabalham ali abaixo do barranco do contenção podem ter desaparecido 400 pessoas pelos números de hoje ela não se preocupou com os seus funcionários eu não quero dizer claro que os funcionários valem mais do que os habitantes da região quero dizer que obviamente uma empresa colocaria os seus funcionários em um lugar seguro mesmo que ela despreze a cidadezinha próxima não ela não colocou nem os seus funcionários em lugar seguro ela deixou os funcionários expostos ao vazamento situação dramática Círio Possem agradeço imensamente Oi Círio quero te agradecer você finalizou eu agradeço a sua presença peço desculpas peço desculpas pelas respostas muito longas imagina isso é perfeito ouvir você é realmente uma enfim é muito bom e quero te agradecer generosidade gentilmente concedendo uma entrevista aqui para o canal do Conde essa entrevista vai ser retransmitida pela TV 247 também na sequência e quero pedir a você Círio e dizer que espero que nossos encontros se repitam para a gente poder falar um pouquinho de linguagem e poder tudo bem meu querido? Tá bom tudo certo foi um prazer obrigado que acompanharam aqui a nossa entrevista com Círio Possem e a gente volta nas próximas horas com a live do Conde um abraço um beijo para todos vocês